Caramba, que legal. Tinha muito tempo que eu não chegava no inferno. É bem tenso. Eu me divirto. Vamos de volta, então, para o... Daily Challenge. Deixa eu mudar aqui rapidamente o título da live. E twittar? E vamos embora. Partiu. Isso. Vamos ver. Obviamente no Daily Challenge muda um pouco a coisa, porque você não pode correr. Você tem que pegar o máximo de ouro possível em todos os níveis, inclusive no primeiro. Porque não tem motivo para se desperdiçar, só tem uma chance mesmo. E, nossa, se tivesse um spin ali e eu tivesse morrido no 1-1 do Daily Challenge com 2.500 de ouro, eu ia ficar muito bolado. Mas, dei sorte. Eu ainda estou um pouco no modo Spelunky normal, que normalmente a gente passa bem rápido pelo primeiro andar. Então, acontece, acontece. Vamos lá. Fez preguiça. Eu poderia tentar fazer gostear todos os andares e tal, mas... Eu tenho preguiça de fazer isso. O que eu ia jogar rápido? Vou tacar você para lá. Enquanto a gente coleta esse ouro aqui. 13.700 no primeiro andar. Então, é um bom número. É um excelente número, na verdade. Então... Normalmente, no primeiro andar, você pega entre 8 e 12 mil de gold. Então, 13 mil é mais do que a média. Mas, tem muito tempo que eu não faço o primeiro andar, na verdade. Cara, eu não estou com o ceiro na ponta do nariz. Está tenso. Tem muito tempo que eu não faço o primeiro andar, porque, como eu disse, eu tenho feito muito. Eu não gosto de sair correndo. Espera aí. Está uma limpada no meu controle. Estava escorregando o D-pad aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Tá. Talvez eu estou com bastante cordas e bombas. Então, bem viável pegar aquela... Ué, só falta achar a donzela. A donzela não está em lugar nenhum. Tudo bem. Então, eu não vou pegar o altar. Nada que eu queira aqui. Nem vale a pena matar aquele shopkeeper por isso. Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Snakes. Eu ouço snakes. Aham. Opa, outro. Nossa, já dava para ter pego uma capala no 3. Interessante. Mas o que dá para fazer... É assim que eu tiver um lugar para colocar ele. Vamos ver. Aqui é... Ah, snakes. É, eu posso jogar ele no snake pit. Interessante. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Descer aqui. Opa. É um daily challenge, no mínimo peculiar. Tá, esse cara que morreu. Que pena, né? Porque tem o negócio lá em cima. Eu não vou guchear mesmo, então eu posso usar aqui. O que eu ia fazer? Esqueci o que eu ia fazer. Tem alguma coisa lá em cima. Ah, sim. Sim, sim, sim. Lembrei. Vamos lá. Ui. Quase que eu caio. Vocês vão ver. Vocês vão gostar disso aqui. Ah. Peguei o macaco que vai fazer cocô de ouro. E eu vou aqui para baixo. E vou largar ele aqui. Que aí ele vai ficar fazendo o seu cocôzinho dourado aí embaixo. Enquanto eu termino o resto do nível. E depois eu vou pegar. Ele normalmente dá quase 10 mil de ouro. Que é quase o dobro do que o ídolo. Do you do any ghosting? I do ghosting, but not on the daily challenge. Just because I'm not as good at it. So, yeah. There's that. So, I need a good seed. If I had a jetpack and mattock, I might try ghosting. It's just... I'm just bad. So... Opa. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou deixar esse bichinho aqui. E seu cocôzinho dourado. Ih, putz. Agora eu vou jogar essa outra corda aqui. Tudo bem. Tempo não ou não. Bom, o ghost chegou. Eu acho que ele veio daquele outro lado ali. Vamos descobrir logo. Vem cá aqui. Vamos pegar aqui o tudo. O macaquinho deu. E vamos embora. 52 mil. Excelente para o primeiro andar. Esse seria um ótimo andar para fazer o ghosting se eu fosse melhor. Se eu fosse o ghosting se eu fosse o perfeito nível para fazer. Eu teria que ter muito de ouro para isso. Mas, tudo bem. Nível escuro. Sempre chato. Matei o bichinho dourado, obviamente. O escaravelho. Ai, ai, ai. Beleza. Mata ele não. Vou levar ele aqui. Ah, droga. Bom, como vocês podem ver, eu estou levando muito dano. Ai, ai. Que porra. Mas, eu acho que o pior que o bichinho... O bichinho está lá em cima. Então, eu não vou conseguir nem pegar o bichinho aqui agora. Tá. Vamos lá. Beleza. Foi bom. 1 minuto e 28. Ainda temos 1 minuto nesse andar antes do fantasma aparecer. Puts, grila. 1 de vida. A situação está precária. Por isso, eu vou só sair desse nível. Eu não vou mais tentar. 1 de vida. Daily Challenge 74 mil. Não está uma boa. A situação são níveis escuros que ainda me ferram. Então, vamos lá. Temos aqui já um ídolo. Mas, tem um bichinho ali. Então, vamos esperar ele. Ok. Ótimo. Aham. Após, vamos pra lá. Vou pegar só uma corda aqui. E... Tô tomando bastante cuidado exatamente porque eu tô só com 1 vida. Eu só quero ver se o... O... O Black Market está por aqui. Bom. Vai explodir. Beleza. Vamos lá. Opa. Ótimo. Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu só tô com 1 vida. Então, vamos ver. Isso aqui é um altar de Kali? Interessante. E um bichinho ali? Tô considerando, hein? Tô considerando. Acho que não. Acho que não vale a pena. Vou ter que... É melhor eu pegar a vida. É melhor pra mim se eu pegar a vida do que se eu sacrificar. Eu podia tentar pegar outro macaquinho. Mas... Sei lá. Eu vou pegar a vida porque só com 1 de vida não dá pra nada. Qualquer besteirinha e eu morro. Então... Será? Ah, quer saber? Vambora. Foi. Agora não tem volta. É isso aí. Sacrifiquei. Não vou ter vida até o próximo nível. Mas... É um risco. É um risco. Em prol de talvez pegar uma capala depois. Nossa senhora. Foi longe esse negócio. Eu esqueci que agora eu tô com a... Tô com a luva. Pronto. Derrubou o celular embaixo. Isso. Beleza. Beleza. Tranquilo. Não quero brincar ali. Vamos sair. Vamos sair. Pra não correr o risco. Ali tava... Meio perigosa a situação. Então... Melhor... Melhor sair e ficar vivo. Live to fight another day. Jetpack. Agora nós temos então uma situação complicada. A gente tem que tentar, né, cara? Então, fundo de vida. Deu. Beleza. Foi. É o que a gente tinha que fazer. Então... Foi. Isso aí. Puts. Fiz besteira. Não precisava ter vindo pra cá. Mas compensei fazendo isso aqui. Pegando aqui. Tipo, eu tenho mais um. Caramba, tá um daily challenge bem farto esse. Aqui eu não vou conseguir pegar aquela parada ali. Então, nós vamos pegar essa daqui. Derrubar você ali. Tomar muito cuidado agora pra não levar fall damage. Vira. Isso. Obrigado. Uhum. Vamos lá. Cara, o problema agora, obviamente, é que eu tô a um crise de morrer. Literalmente, qualquer coisa pode me matar agora. Então. Ah. Tô. Eu ainda tenho que procurar o mercado negro. Eu já tô um minuto e quarenta nesse andar. Eu ainda tenho que procurar o mercado negro, porque ele ainda não apareceu. Pegar o meu Mato. Cadê? A doze. Eu vou derrubar ali. E o Mato vem pra cá comigo. Isso. Pronto. Quebrou o Mato. Vou colocar uma bomba ali. Ok. Matei as duas piranhas? Caramba. Beleza. Então. Beleza. Agora tem uma aranha ali. Ai, meu Deus. Essa piranha aqui. Ai, meu Deus. Mas tem uma caixa. Não. Eu acho que o mercado negro não está aqui. Então, de novo. Pra não correr risco, vamos simplesmente sair. 127 mil. Tá justo. Essa raiva. Essa raiva, verdadeiro, meu amigo. É uma... É uma raiva. É realmente bom para ir. Mas eu... Eu... Eu só tenho uma... Uma vida. Então, eu tô realmente assustada. Eu tô assustada. Opa. Mas já achei o mercado negro. O que é bom. Agora tem que tomar cuidado para eu não morrer antes de conseguir, obviamente, chegar no mercado negro. Vamos ver aqui embaixo. Nossa. Se esse esqueleto tivesse voltado a vida, poderia ter me matado. Dei muita sorte agora. Vou pegar aqui. Boa. É isso que mesmo que eu queria, porque agora eu vou pegar ali uma vida extra. Boa. Codas. Codas. Fazer o quê? Quase que eu levo o que eu caio ali. O que teria sido trágico. Tem um vault aqui que eu não vou gostear. Ou talvez, né? Eu tô com um jetpack. Talvez. Vamos pensar no caso. 1 minuto 45. Não vou ali nem a pau. Uh. Hum. Tá. Ai, meu Deus. Quase de novo. Foi meu fio inteiro aqui. Vamos lá. Vamos tentar. Temos... Isso, e o fantasma veio daqui. Perfeito. Vamos aqui pra baixo agora. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vai pra cá. Isso. Beleza. Pufa. Caramba. Que bacana. Conseguimos... Caramba, cara, tá coceando meu nariz. Tá muito tensa. Uh. Gocheamos. Pegamos uma vida. Foi uma... Uma... Nossa. E agora é um mercado negro escuro. Ah, meu Deus. Tentar matar eles. Tentar matar eles. Tentar matar eles. Boa. Vamos lá. Pegar aqui a tocha. Vamos lá. Sabia que tinha um safadinho ali querendo me pegar. Boa. Vamos lá. Pra cá agora. Pronto. Bom, aqui eu peguei o anto, mas aquele cara vai chegar aqui. Isso. Beleza. Subi. E ele morreu. Excelente. Por enquanto... Por enquanto está... Está de boa a situação. Beleza. Esse cara aqui está morto também. Pronto. Ufa. Ufa. Tá bom. Vamos lá. Que legal. Conseguimos. Pegamos tudo de importante aqui nesse nível. Excelente. Bom nível. O mercado negro perigoso. Mas... Putz. E agora temos um... Red 4 level. Sempre é tenso. Mas nós temos aqui uma... Um altar. Vamos pegar aqui. Isso. Boa. Então... Se a gente conseguir sacrificar corpos suficientes... Agora a gente vai conseguir a nossa capala. Beleza. Por aqui não. Tem que achar agora... É o... Macacão da bola azul. O... Yeti grande. Olha o que eu vou fazer. Tirar do meu caminho. Beleza. Cadê o Yeti grande? Está ali embaixo. Beleza. Ótimo. 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 Matei. Boa garoto. Ai meu. Pronto. Agora eu vou só... Levar aqui. Ufa. Esses carinhas lá para o altar da Kali. Conseguiram a minha capala. E vai ficar tudo bem. Ufa. Ufa. Ufa Ufa. Caramba que tensão. Foi tenso. A capala. Agora sim. A gente começa a brincar. Cara. Não vou nem arriscar. Cara. Ainda teria conseguido a shotgun dele se eu quisesse. Mas eu só quero sair daqui. Ufa Ufa Ufa. Tirar seus pias aqui. Boa. Beleza. Ai. Cuidado. Sangue. Mais um sangue. Isso. Mais um. Eu provavelmente vou ter que me matar nesse andar aqui mesmo. Então. Vamos lá. Hum. Interessante. Beleza. Tô pensando em talvez ghostear esse andar. Porque. Porque. Tá de boa. Eu tô com bastante vida. Esse é o andar que eu tenho que morrer mesmo. Então. Bom. Talvez não seja esse andar que eu tenho que morrer, né? Vamos. Isso. Isso. É uma boa coisa pra ver. Vamos lá. Não. Acho que o andar que eu tenho que morrer é o próximo. Interessante. Tranquilo. Acho que vai dar pra. Vai dar até pra ghostear esse andar. Bom. Vamos lá, então. Já que a gente vai ghostear. Vamos ghostear. As cavernas de gilas são bem tranquilas de ghostear. E essa aqui tem um número razoável de. De gemas. Tudo pra aumentar o nosso score no. No daily challenge. Valeu. Vamos lá. Vamos pegar esses daqui. Tinha mais uns pra cá em cima, né? Pra cá não. Pra cá, se não me engano. Isso. Você que eu vou fazer, eu vou trazer ele pra cá primeiro. Boa. Beleza. Deu pra ghostear tudo. Ah, tem mais uma aqui. Putz. Ah, beleza. Pegar essa daqui já. Enquanto isso. Rapaz, é muito pro-Goshin isso aqui. Fala sério. Aprendi com os mestres do Goshen. Vamos lá. Pegar aqui mais esses dois. Beleza. 329 mil. Um score, assim, irrespeitável. Vê se eu não esqueci nenhuma. Esqueci nenhuma aqui. Beleza. Vamos pra próxima. Boa. Gostei. Esse aqui foi boa. Foi boa. Foi boa. Ufa. Próximo nível. Bom, vou deixar ali pra ghostear-se se for preciso. Esse daqui eu vou ter que usar uma bomba. O shopkeeper já foi agrado, então vamos levar isso daqui. E é nesse daqui que eu tenho que morrer. Beleza. Então é bom saber. Eu vou pegar essa. Tá. Aquela ali. Tem bastante. É, não tem muitas gemas nesse daqui, não. Essa aqui não tem bastante gemas, então... Fica bem mais tranquilo. Tem só essas aqui em cima. Isso. Ah, droga. Ah, 15 mil, vai. Vai ser o suficiente pra levar a gente até... Matar esse cara. Pronto. Eu drogou um... Um... Ai. Um freeze ray. Eu tenho que lembrar que eu não posso morrer nesse nível. Bom, uma foi pro saco. Mas ainda tem algumas. Beleza. Cadê a minha 12? Onde é que eu deixei ela? Ah, mas eu vou morrer mesmo, então tanto faz. Beleza, vamos esperar. Faltam 30 segundos pro ghost chegar. Aí a gente gosteia essas gemas. E vai pra casa. Vamos ver. São essas três aqui. Ah, meu Deus, tá aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Tem essa daqui que tem que ser com a... Com uma bomba. Beleza. São só essas aqui mesmo. Então vamos esperar. Falta um. Chegou? Chegou o fantasma? Vamos lá. Excelente. Pega aqui. Boa. Foram dois. Ah, putz. Tá bom, então. Vamos lá pegar mais essa daqui. E essa daqui. E essa daqui. Beleza. Peguei. Tranquilo. Foi um pouquinho mais tenso do que eu esperava, mas eu consegui. Vou pegar aqui mais... Essas daqui. Olha lá. Nossa. Quase chegando aí a 400 mil. 400 mil, não. É, exatamente. 400 mil. Pronto. 400 mil. Tudo isso que eu queria. É, é. Tudo isso não. É só isso que eu queria. Agora vamos, então, sair daqui. Beleza. Com a Hedged, podemos ir para o próximo. Próximo andar. Ufa. Tá tenso. Tá tenso o negócio. Mais uma twittadinha, que já tem mais uma hora. Pronto. Mais uma twittada na live. Ai, meu Deus do céu. O que que foi isso? Sai daqui. Resumo game. Isso mesmo que eu quero. Explodiu bastante coisa ali. Eu não vou... Putz, eu não devia ter feito isso. É verdade. Lembrei agora só. Eu não vou... Não vou para a Mothership. Claro. Não faz sentido. Então. Eu vou morrer. Bom, galera. É isso. 402 mil. É um score de respeito. Olha só. Eu sou o décimo no Daily Challenge? É isso mesmo? Como assim? Daily. Como é que eu mudo isso? Change Filter. Overall. My score. Ah, é isso. Acho que é aqui. Olha só. 400 mil. De respeito. 400 mil. Ficamos em décimo no Daily Challenge. Está excelente. Infelizmente. Não pude ficar melhor. Só 500 pessoas fizeram. O primeiro ganhou 600. Quase que eu consigo. A galera não tem muito feito mais o Daily Challenge. Por isso que eu gosto de fazer. Porque agora eu consigo fazer o outro. Começou faz uma hora? Não. Esse que eu fiz é o antigo. Não era? Será? Bom. Não sei. Eu sei que por enquanto. Eu vou pegar o meu décimo lugar. E eu estou mega ultra satisfeito. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não. Estou brincando. Achei que foi um vídeo. Não sei. Talvez eu poste isso como um vídeo amanhã. Então se você assistiu. Porque é um vídeo. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. E tudo mais. Se não. Se você ainda está aqui na live. Eu não sei o que fazer. Hum.